Olá pessoal, tudo bem por aí? Estou de volta aqui na telinha da sua TV Amplitude Joara, canal 7.1 Digital e chegando com mais uma edição do nosso quadro Hoje é Dia, onde eu trago para vocês, telespectadores, as datas que são comemoradas. E hoje, dia 27 de novembro, é lembrado uma data muito importante, que é o dia do combate ao câncer. O principal objetivo da data de hoje é alertar a população brasileira sobre os diferentes tipos de tratamento e, principalmente, como evitar esta doença, considerada a segunda que mais mata no Brasil e no mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 30% das mortes provocadas pelo câncer poderiam ter sido evitadas, caso o paciente tivesse feito o diagnóstico prematuramente ou com ações preventivas para garantir hábitos de vida mais saudáveis. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é o órgão responsável pela coordenação e desenvolvimento de campanhas e estudos relacionados com esta doença, em parceria, é claro, com o Ministério da Saúde. Segundo pesquisas estatísticas do INCA, os tipos de câncer que mais afetam os brasileiros são o câncer de pele, o câncer de próstata, o câncer de mama, câncer de cólon e reto, câncer de pulmão e câncer de estômago. A estimativa de incidência de câncer no Brasil em 2018 e 2019 diz que foram registrados mais de 600 mil novos casos de câncer durante o período. Esta data foi criada por intermédio da Portaria do Ministério da Saúde, de GM nº 707, em dezembro de 1988, através do Instituto Nacional de Câncer José Encar Gomes da Silva. E hoje, dia 27, também é lembrado o dia do técnico de segurança do trabalho. Esta data homenageia os profissionais que têm como principal responsabilidade garantir a segurança e proteção dos demais colegas de trabalho. Portanto, os técnicos em segurança no trabalho certificam-se que todas as medidas preventivas para evitar acidentes sejam tomadas, assim como tentam garantir que a saúde dos trabalhadores não seja afetada pelas atividades ocupacionais cotidianas. A escolha da data recorda a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, responsável por regularizar as profissões de técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. E hoje, aos devotos católicos, o dia 27 de novembro, é lembrado também o dia de Nossa Senhora das Graças. A celebração da data no dia de hoje coincide com a aparição da santa em 1830 para a noviça francesa Catarina de Labouré. Nossa Senhora das Graças é um dos títulos atribuídos à Virgem Maria pela Igreja Católica. Ela também é conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. De acordo com o relato religioso, quando Nossa Senhora das Graças apareceu para Santa Catarina, pediu para que ela fizesse uma pequena medalha. Essa medalha deveria representar o episódio da sua aparição e todas as pessoas que a usassem receberiam as suas graças. Um pouco da história de Nossa Senhora das Graças é que ela foi reconhecida pela Igreja como portadora das graças desde que Deus a escolheu para gerar Jesus Cristo em seu ventre. E essa foi mais uma edição do nosso quadro. Hoje é dia aqui na sua TV Amplitude Juara. Agradeço imensamente o carinho da audiência de cada um de vocês telespectadores. Amanhã, quinta-feira, 28 de novembro, eu estarei de volta trazendo novas datas comemorativas para vocês que acompanham a nossa programação. E não se esqueça, siga nossas redes sociais arroba TV Amplitude Juara e fique muito bem informado acessando o nosso site de notícias www.amplitudenews.com.br Tenham todos uma ótima quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho